A Assembleia da Paraíba tem procurado manter a tranquilidade e o bom senso para que possamos discutir na Casa de Deputados Pessoa os temas regionais, estaduais e municipais de uma forma bem menor. Porque entendemos nós que o debate municipal cabe à Câmara de Vereadores. Para nós da Assembleia, nós deputados, cabe o debate dos temas estaduais, nacionais e regionais também. Então os deputados têm essa consciência. Eu pedi um pouco de tranquilidade, não só o deputado Chico Mendes, que é o líder do governo, faz um grande mandato, é um grande deputado, como também a doutora Paula, que por sinal ontem trouxe a ministra aparecida para a Casa de Deputados Pessoa. Eu quero até parabenizar por esse feito, foi muito importante para o nosso poder legislativo. Como também o deputado Júnior Araújo, que também faz um grande mandato, é um grande deputado. E eles vão ter a consciência de que esse debate precisa ser feito, mas lá em Cajazeira. E precisa ser feito também na Câmara Municipal ou nos palanques das disputas eleitorais. Então vamos diminuir esse debate municipal na Casa de Deputados Pessoa para que a gente possa avançar no debate regional, estadual e nacional na Casa de Deputados Pessoa.